Fala galera, beleza? Victor Semeghini aqui, agora a gente está indo para a quarta aula de ZBrush Anatomia e na aula passada, na parte de tronco, a gente desenvolveu essa base que vocês estão vendo fazemos toda a parte das costas e da parte da frente do personagem, abdômen, peitoral e mexemos ali no deltoide, já para facilitar para a próxima etapa que é a que a gente vai entrar agora, que é a parte dos braços a gente vai desenvolver agora os braços nessa aula agora eu vou deixar visível, na aula passada a gente procurou deixar visível só o tronco agora vou deixar visível só a parte aqui do tronco e dos braços né cabeça eu vou deixar, vai até ajudar um pouco a entender o modelo embora ela não esteja modelada ainda landmarks, sempre importante então eu vou começar fazendo a marcação dos ombros eu vou descer só um pouquinho os braços pegar o laço aqui, fazer um laço no modelo depois pegar um pouquinho do deltoide aqui dar uma esmofada aí vou rotacionar um pouquinho deixar ele um pouquinho mais relaxado acho que aqui já está interessante um pouquinho mais vai beleza então fazendo landmarks agora né landmarks, botei a parte do deltoide então o deltoide, jogar ele um pouquinho para frente aqui a marcação dele vou repartir o braço no, mais ou menos no meio tá, fazer uma linha aqui no centro dele só nessa região aqui do bíceps e tríceps né essas linhas, essas marcações que eu estou fazendo coisas que eu já estou acostumado mas lógico, é sempre interessante você estar vendo referências e buscando eu estou com referência aqui do outro lado do monitor só para vocês darem uma olhada eu estou com aquele modelo que eu mostrei de Joaquim né, para ver essa estrutura do braço beleza fora isso né, tem o grande e famoso Pinterest né, também me ajudando com referência né, não está saindo de cabeça aqui é interessante você consegue ah, esse cara é musculosão e tal não, beleza mas aqui o interessante é a gente achar as divisões dos músculos então, essa marcação aqui é importante é onde eu sempre fico observando vou puxar aqui para o lado então primeiro eu gosto de fazer a marcação aqui no meio fazer essa linha né, para entender melhor ah, o espaço que eu tenho de um braço agora eu começo a colocar eu também gosto de fazer uma marcação dividindo aqui dividir depois as duas partes do tríceps claro que eu já vou fazer a marcação do bíceps né lembra que a base do bíceps, a cabeça do bíceps ali ele é numa linha reta com o término né, das costelas então vai ser mais ou menos aqui assim eu vou ficando em uma diagonal tá toma cuidado em fazer uma curvinha aqui porque na parte do bíceps a gente tem dois músculos né e esse músculo dessa região aqui ele é um pouquinho mais extenso tipo pouca coisa então você vai formar um ângulo aqui tá, esse ângulo que você tem o músculo de cima e esse que você tem o músculo de baixo que ele é um pouquinho mais compridinho então gera esse ângulo beleza, então vou fazer aqui vou fazer a marcação já aproveitando isso para cortar até aqui né depois a gente já consegue fazer o músculo aqui da região do braço até braço beleza, só descando ali deixando tudo do jeitinho já faz o landmark extremamente importante do cotovelo tá então aqui a gente já consegue ver se o braço tá muito grande ou muito pequeno tipo com base nessa linha né a gente tem um espaçamento do bíceps então vamos pôr o bíceps vou subir ele um pouquinho o bíceps termina aqui a gente vai ter um intervalo de informação e bem nesse intervalo é onde acontece o cotovelo então o meu cotovelo ele tá muito baixo vamos subir ele aqui depois a gente arruma ali o bico que fez agora fez esse bico aqui a gente joga pra dentro pode até esmufar e faz de novo a marcação então se eu tenho aqui o intervalo o risco aqui o cotovelo vai ficar aqui mais ou menos pode deixar bem marcadão assim tá depois a gente vai preencher isso aqui esse corte pode fazer assim porque separando essa esse antebraço nessa diagonal eu tenho o espaço pra colocar o volume da o que eu chamo de batata né batata do antebraço aqui e o próprio antebraço com o volume maior aqui em cima e depois afinando até o pulso batata mais cheinha aqui fazer outros landmarks começando aqui pelo epicôndio medial epicôndio medial vai ter aquele volume do ossinho que a gente tem aqui interno ele vai estar mais ou menos localizado aqui logo depois logo bem perto né do cotovelo a gente vai ter aqui e a gente também tem o landmark do epicôndio lateral que vai ficar aqui nessa região na verdade ele quase nem aparece né porque tem bastante volume do antebraço ali é em cima dele mas só esse daqui já é interessante pra gente com o de medial né lembra que tudo que for da estrutura da parte de dentro né ou seja tiver pra essa parte do meio é medial tá e tudo que tiver por outro lado pra fora é lateral também fica atento com com o cotovelo tá o cotovelo ele vai ficar não necessariamente no centro se você separar o braço por partes né tem espaçamento aqui esse espaçamento que seria o do cotovelo é um espaço maior nessa região então o cotovelo ele fica levemente pra dentro tá levemente então não vai exagerar não então com esses landmarks eu já tenho o posicionamento aqui ó pra começar a puxar o tríceps a outra parte do tríceps dando volume pro braço deixa eu colocar mais volume aqui o tríceps vai aparecer aqui na frente né e o lateral também aparece a cabecinha dele aqui ó nessa região mais saltado que vem perdendo volume né descendo ali essa parte aqui a gente também pode dar uma cavadinha aqui a gente vai ter músculo braquial né que vai dar só uma preenchida aqui no volume né não necessariamente vai ficar bem marcado vai ficar marcado quando o cara tá forçando tal e né dependendo da posição que ele tá forçando também se for um cara extremamente forte beleza mas geralmente ela só tá ali pra preencher o volume né e fazer uma transição é eu gosto de mostrar bastante essa inclinação que acontece aqui nesse ângulo que acontece do braço pra gente fazer uma coisa correta então olhando de frente você vai ter um ponto que começa aqui e outro ponto que termina ali então você tem uma diagonal olhando isso de cima né você teria meio que o bíceps aqui o tríceps mais aqui a parte de fora e você tem o braquial aqui no meio então você tem esse ângulo aqui isso olhando de frente né tá olhando aqui nessa região aqui você teria esse ângulo esse ângulo que é importante pra gente fazer o volume correto dos braços então ó tem um ângulo aqui tá um ângulo que escorre pra fora já vou colocar o volume aqui essa parte do bíceps lembra que o músculo ele tem peso se ele tem peso ele dá uma leve caidinha né então toma cuidado também pra não fazer um músculo duro ereto mesmo o cara relaxado então olhando daqui ó ele tá retaço né então a gente vem cava aqui nessa região que a gente não tinha mexido ainda constrói a malha ó com isso já sei que eu tenho que puxar o bíceps mas pra dentro usar um volume ali nele começa né já criar uma estrutura melhor mais um pouquinho aqui fazer o rabinho aqui do essa segunda metade do bíceps tinha comentado né que ele é um pouquinho mais extenso vamos isolar só o braço vamos ver esse polygroup ah ele tá com dois polygroups aqui beleza vou esconder todo o resto então control w aqui pronto agora a gente consegue isolar só o braço por que isolar só o braço? pra gente conseguir modelar aqui dentro né como é que a gente vai modelar se ele tiver assim tá então a gente isola só o braço a gente dá uma arrumadinha aqui aqui do mesmo jeito que a gente tem o bíceps a gente também tem o braquial que passa tanto aqui quanto aqui atrás você vai ter o volume aqui do braquial e esse braquial ele vai contornar né depois vai virar meio que uma bem fininho ali pra contornar o bíceps a gente pode arrumar já esse buraco que ficou né ó coloco bastante volume aqui em cima vou colocar volume com o move mesmo dá uma puxadinha aqui eu posso deixar ele mais mais longo sempre fica olhando em todas as perspectivas ver se você não tá exagerando em algum ponto posso jogar um pouquinho mais pra trás esse três músculos que a gente fez a marcação aqui dar um pouquinho mais de volume pras costas tirar um pouco esse furo que tem ali beleza a gente sempre vê um pedacinho das costas então aqui eu posso até voltar um pouquinho o deltoide fazer passar o brush aqui ele tá cheio de amassados né então dá uma alisadinha aqui nele marcar um pouco mais aqui essa partezinha que eu comentei e encher um pouco mais vamos ver só como é que ficou dar uma suavização aqui hoje em dia tem esse desenho a gente vai colocar um volume também colocar esse furo né eu gosto meio que de fazer um um vezinho dessa ponta até o cotovelo dessa ponta até o cotovelo posso até dar uma planificada aqui só um polish um flatten marcar aqui pra não perder tríceps beleza tá ali agora aqui né entre esses dois landmarks que a gente fez tanto o cotovelo quanto esse outro osso a gente pode fazer um um furo aqui próprio danse standard mesmo e puxar aqui uma reta inicialmente isso daqui a gente ainda vai fazendo as alterações e aqui a gente dá uma cavadinha contornando um suposto músculo aqui tá você passar a mão aí no seu braço você vai ver que você tem estica o braço e você passa a mão você vai ver que você tem um leve amassadinho né nessa região como se aqui não tivesse muita informação a gente aproveita pra marcar um pouco melhor o músculo do antebraço cuidado tá esse volume ele é bem sutil porque a galera confunde quando o braço tá dobrado a gente fica com aquela bolinha aqui no canto né acaba confundindo e a hora que vai modelar modela um negócio assim de lado né toma cuidado é bem a gente tem uma linha bem suave aqui ó de marcação de de braço pelo máximo aqui eu vou dar uma ouvidinha vou ter que colocar um pouquinho mais pra cima esse volume interessante perceba que o landmark que eu fiz aqui ele acabou aparecendo aqui desse outro lado isso aqui é maravilhoso que já dá informação que a gente precisa colocar um volume aqui no braço eu tô aqui né quanto a batata que eu falei ali a gente conseguiu já com esse landmark só avisar um pouquinho mais aqui e beleza ó essa linha aqui do braço existe existe ó lá vou marcar um pouquinho mais essa parte aqui esse corte do bíceps vou deixar um pouquinho mais redondinho colocar um volume nele pra frente né olhando assim de lado o braço eu vou esticar um pouquinho o antebraço acredito que ele tá curto né a gente pensar que a mão vai tá aqui ele vai atacionar tem que ficar quase meio que na metade da da coxa né a gente tem a conta o antebraço um pouco curto demais então vou fazer uma máscara aqui suavizar essa máscara é sempre legal suavizar colocar aqui utilizar o transpose bom por enquanto a gente deixa assim depois se precisar esticar mais voltar e tal a gente vai ter certeza disso quando colocar a mão tá mas a gente vai aprender a mão na próxima aula a gente vai falar específico dela tem uns macetes para entender melhor o que está acontecendo por isso que eu não coloquei ela aqui agora para fazer o término aqui do antebraço a gente vai precisar da mão depois posso até colocar uma blocagem aqui acho que é o que eu vou fazer simular uma blocagem aqui de palma não que seja isso depois eu vou falar certinho sobre a palma já ajuda muito na estrutura da mão mas só para a gente ter noção aqui de algumas coisas beleza só para ter uma base beleza o que acontece a gente tem um osso nessa posição que se chama una então já vir aqui do cotovelo vai sair daqui vai vir passando passando e vai acabar aqui antes do braço onde a gente tem antes do braço antes da mão onde a gente tem aquele ossinho saltado aqui do lado de fora da mão já marco melhor aqui esse osso que também é um landmark isso aqui é um landmark interessante você entender que isso aqui acontece e aqui agora para a gente deixar no jeito fazer os ossos os ossos não os músculos que saem entre aspas desse furo que a gente tem aqui no braço os músculos do antebraço já que a gente já fez a blocagem aqui do osso a gente já tem a limitação ali deles então já dá para começar a colocar a informação ali então vamos lá aqui nessa imagem de referência a gente consegue perceber várias musculaturas aqui desses músculos que eu estou falando os músculos extensores vou fazer a sua mão esticar por exemplo você tem aqui a mão o seu dedão e aqui sua cabeça tudo que faz você jogar para lá ou seja puxar os dedinhos para cima é extensor tudo que faz você puxar para lá você está flexionando então são flexores então tem todos esses lanços de anatomia mas aqui a gente tem vários músculos várias informações os principais para a gente se basear é esses dois aqui é esse e esse daqui tá então esses daqui são os principais que eu gosto de marcar na modelagem o outro é se for um cara tipo muito fibrado e tal aí beleza tem uma outra referência aqui a imagem está pequenininha mas dá um zoomzinho aqui né que também mostra uma referência real dos músculos né do antebraço saltados saltados ali mas claro ele está fazendo uma posição em que salta bastante esse músculo né aqui a gente está fazendo ele relaxado também tem que ter essa percepção então a gente vai fazer os dois volumes principais vou fazer um cortezinho aqui tirar um pouco de volume puxando daqui fazer um volume principal e um aqui em cima toma cuidado pra ver se ele não saltou muito na silhueta né são sutis a gente precisaria de mais resolução pra trabalhar que não venha ao caso a gente não precisa marcar isso aqui tão forte a gente pode tirar um pouco essa aplicação deixar um pouco mais suave fazendo os ajustes pra engrossar um pouquinho mais o braço dele achei que está muito fino em relação ao corpo sabe pequenos ajustezinhos aqui beleza mas os dedos dele aqui vai estar mais ou menos aqui no meio dei mais uma alongadinha ali no braço e temos aqui a estrutura do nosso modelo quanto a parte do tronco quanto a parte dos braços agora nessa aula a gente fica por aqui então treino o modelo de vocês mais que uma vez se for possível beleza tenta fazer até é interessante você fazer em algumas outras posições o braço pra você entender o músculo né realmente como ele funciona se você dobrar o braço como é que o bíceps vai ficar como é que o tríceps vai ficar o que marca mais o que marca menos é interessante você buscar isso e busque sempre com referências tá eu uso estou usando constantemente referências mas em outro projeto em outro monitor e também eu tenho bastante estudo em cima disso de anatomia então algumas coisas já sei onde está meio que encaixado né só olhando sempre referências para ter a certeza e ir sempre estudando né é interessante mas se você está começando agora estude pegue referência tenta fazer tipo exatamente o que você está vendo ali na imagem é uma ótima maneira para estudar ok a gente se vê na próxima aula falou